Da Estação de Trem Insisto em me atrasar A porta aberta Que passo horas a olhar Da solidão, meu bem Que insiste em devorar Essa esperança besta Vem aberta a sangrar Somos passageiras Da mesma viagem Você indo Eu voltando Partimos, voltamos Nós Nos esbarramos e seguimos Mas em direções opostas A estação segue a mesma Mas mudamos 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 Música Nos esbarramos, mas seguimos em direções opostas A estação segue a mesma, mudamos, mudamos nós A estação segue a mesma, mudamos nós A estação segue a mesma, mudamos nós A estação segue a mesma, mudamos nós